Vai filmar. Saber entrar, saber sair, aprender a somar, pra depois dividir, nunca subtrair, a vida de ninguém, pois vale tanto quanto a sua, mas você é o meu, meu, meu. A vida é um instante, é passageira, veja o exemplo aqui do seu amor, nascido nas bandas de madureira, o mundo consagrou, mas você pode ser o que quiser, só siga a cartilha, respeite o nome, ouve o sobrenome, a nossa família, a vida. A vida é um instante, é passageira, veja o exemplo aqui do seu amor, nascido nas bandas de madureira, o mundo consagrou, mas você pode ser o que quiser, só siga a cartilha, e respeite o nome, ouve o sobrenome, da nossa família, me dizer o segundo antes.